E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Hoje, nego, qual que cê vai preferir? No enredo vou, cê sabe que o Brenos vai deter É o Apolo, China com as rimas, Xing Ling, você veio seu Xing, minha rima tá mais Shao Drey Sabe que eu te assassino, é porque é o negócio da China quando eu rimo Pra mim você não é MC, você é menino, tá correndo mas é na esteira, não é supino Pra mim você não rima, é com doce diabético, o Apolo rima e quando rima ele é eclético Você tá ligado, sua rima é sem nexo, ganhou de você e dos seus ataques epiléticos O ataque é um passo instrumental, sua rima é doce, mas o toque tá sem sal Aí cê vai entender como é que pode azimar com sal e faz com doce pra rimar em Detroit Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio DJ do França te ajuda, mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio Você tá de saco cheio, mas nessa se foi cabaço Tá de saco cheio, mas sua rima é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de saco vazio, gozando da sua cara Nossa, que nomeia fabulosa Sem maldade mano, pra mim sua rima não é preciosa Cê tá ligado, não tem segredo Sou palhaço hit, me alimentando do seu medo Você é o hit, calma que cê roubo Você é o palhaço hit, eu rimo e te ensino a fazer flow Calma, que eu já tô fazendo isso, sabe que eu arranco sua alma Nossa, na moral, que flow de improvisação Já que eu tô tipo palhaço, que flow Você quer um balão? Você quer mais o quê? Cê tá ligado, eu sou ligeiro Rimou porra nenhuma, então cê volta pro bueiro Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD Rapaziada, tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega Mano, cê é feio, não flaga Essas ideias agora não te peguem, não flaga Porque se aplaude, não passa Só tá tranquilo e calmo, não é em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaixa Vamos notar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negão se não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Vai mais do meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando 100% Cursão pra mais 100% E como você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado doce É muito mais que você A vida não é desenho 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 Agora cê sabe, meu mano Eu vou te exterminar Você sabe, meu mano Que eu acabo contigo Então vem bota o peito com a bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu quinto que é ler Eu te lala Mas diga, tranquilo, meu mano Nóis não vai parar Assis, né? É que é da tapa Na cara das cintas Tá pela sua cara Eu vou roubar o peiro na plateia Foi boa intenção Mas cê vacilou Claro que não Cê deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi De todos os versos Cê só foi o José Cê pega a mugida Tem 30, Cê Mano, é de coquinha Aí, mano Saco Cê tá deitar no bando Que eu sigo Você vou tranquilizar Agora acelerando Sabe quem acerte Eu sou o creme Só deita no chão Pra ver se você acertou Ponte de lanho também Bandaanda, manda o creme Cada meu parceiro Que você é uma fraude Bandaanda, pode de Eu passei no primeiro Se não é ter de ser o round Mano, para de meter o louco Cê não ganhou Porque não devoção O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada Você é você a pela Pro seu teatro Eu faço perto Esse bagulho é raro, você nem toma o chão pra mandar a rima. Mas você tá ligado que eu acabo, futebol, agora eu já te pula aqui no bolso, porque eu sou fabuloso. Você vai dar um tapão, solto pra seu escoço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão, fica dentro do meu mano. Sabe que não tá apanhado, vai dar sem meu pescoço. Eu tô perdendo pra ele, rotando. É zoado, trapstar, sabe falar sobre remédio, cê toma um lean. Parceiro, sem maldade, você pode assim, até tentar. Eu tenho uma farmácia, quero ver, vem contra mim. Porque a farmácia é de rima, sem maldade, todos tá já preta. Pra menor de idade, às vezes é treta. Falo sobre rap que agrega, se você não aguenta, mano, esqueça. É, mas o seu vocabulário tá parecendo até uma drogaria. Porque só vem, mano, as drogas dessa rima. Você tá tentando fazer rima, falando que eu sou trapstar. Não tô entendendo o seu clima, conheço sobre o rap nacional. Por isso que eu tô falando sobre tudo que dá na minha telha. Você falou que é gog, mas tá mais para Van Gogh. Tipo o Aldo do Crioulo, eu dou um nó na sua orelha. Não precisa, meu parceiro, não venha pesar na minha. Sua rima é tão fraquinha, tão zoada e tão lascada. Que minha orelha dá um nó sozinha. Você tá ligado que o bagulho é muito louco, irmão. Então tranquilo, você sabe qual que é, ficou osso. Porque na quebrada, se você confundir focinho de porco com tomada, perde o pescoço. Perde o pescoço. Mas eu não perco o meu, tá intacto aqui colado com a cabeça. Então o que você tem pra dizer? Achou que ia ganhar do Apollo, meu mano, eu só respondo esqueça. Você tá falando muita merda, por isso que agora, meu mano, a sua púpila dilata. Você falou até sobre nó, o seu nó vai ser na garganta. Vai ficar até parecendo gravata. Vai ficar bonito, elegante, vou pro baile, olha eu lá bailando. Por enquanto eu vou mostrando o que é freestyle. Descola o seu pensamento do seu crânio. Péssimo respeito, essa é da hora. Trocação sincera, sei que cê é bom, mas parceiro, vai aguardando. Treinta, treina, cinquenta edição e vem bater aqui com o magrão. Vem aqui bater com o magrão, eu posso até treinar a cinquenta edição. Isso não importa porque tá dentro do meu sangue, tá no meu DNA. Eu nasci mesmo pra ser campeão. Então não me importa, meu mano, você já sabe. Porque você tá só se garantindo com a vitória. Enquanto você ganha uma, eu continuo correndo. Porque uma derrota não apaga a minha trajetória. Nunca vai apagar a trajetória de quem é lutador. Então tá ligado, meu parceiro, ganhar ou não ganhar. Isso é do jogo, eu sou é lutador. Cê nasceu pra ser um vencedor. Da hora de verdade que cê nasceu pra vencer. Mas mano, aonde você nasce pra botar sua cara, eu venho nessa luta e eu só vim pra te bater. Cê não vem pra te bater, rima de suporte. Por isso que eu falo que ele hesita, mas tá osso. Ele rimou lutador com lutador. Aprendeu com a bigol, com o pescoço, com o pescoço. Depois você fala que você é o real freestyle. Ele é o magrão. Enrola com uma pá de rima e fala, caralho, isso é punchline. Dois, um, e vai! É o crime de la crime. Mas sua rima é muito falsa. Toda vez o prato paga de crime. Se pega numa arma, ele vira e mija na própria calça. Paga muito de crime, pelo amor. Eu nem vou falar que isso é a maior inspiração. Para pra concordo. Toda vez cê prova que cê é do condomínio. Tá ligado o que tomar no peito. Vai achando que na favela é só o criminoso que tem que manter respeito. Mas nessa luta aí, cê tá achando que é da hora. Tá ligado que eu venho com dois pés no peito. Não tem essa dia, o criminoso é o crime. Se cê nasceu na favela, pra disciplina tá sujeito. Porra nenhuma, cê fala de respeito e nessa eu prossigo. Da hora cê fala de respeito quando convém. Quando eles vacilaram, cê não teve respeito comigo. Aê! Cê paga de disciplina não é porra nenhuma. Isso aqui é batalha de rima. Eu só mando o verso, meu mano. Eu não pago, então se acostuma. Como se eu sabia que a batalha era dois versos. Porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que tá aí reclamando que os cara não falou. Isso não é o trabalho deles, seu chorão. Para de ser frustrado. Eu sei que tava de olho fechado. Ninguém foi vendar você. Só que você ficou na dúvida. Não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que cês tão fazendo aqui? É só improvisação? Ei, para com isso. Cê tá ligado, meu mano? Que eu faço o verso e vou além. Cê paga de pá, é um debochadão. Mas cê só conta o verso pra ti. Então tu convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui. Eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui. Eles vão te responder. Eu vim no canto te reclamar. Tá suave, irmão. Todo mundo é MC igual você. A gente erra e nós também sonha. Mas cê podia ter errado e ficado quieto. Tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Só que eu não tô tentando explicar. Só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, cê não elabora. Eu não tô explicando o meu erro. Tô causando o seu enterro. Tô fazendo minha função de MC. rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, cê tem que atacar. Mas cê tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar. Ô caralho, ó o que cê tá fazendo. Cê tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem e eu errei a rima. Devolve minha bola que eu vou embora. Que é o caralho? Isso é bater. É só os ídios mais pesados. Tá tribo que incendia. Cê é batalha. Da aldeia. E cê é batalha. Da aldeia. Ei, uou. Cê é batalha da aldeia. Com certeza, mano, eu estou com sua cara feia. Bagulho é muito louco. O rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Uou. Hoje nessa ceia. Com certeza, mano, minha vitória já anseia. Jolie, desculpa te falar que nesse momento, mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza, mano, ele defende saber isso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o dor reto você levou pro quarto round. E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Você tá ligado que no freestyle ultimamente é massa. Eu vim mandar pro quinto dos infernos. No quinto dos infernos. Eu me sinto em casa. Você vai ver no momento, eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant. Hoje o inferno é do Johnny. E com o que eu falo de você ficar pegado. Falou que, meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Eu vim mandar de uma muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca, meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chamasse você igual na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem, o inferno é do Kant ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia, só é polo. Parada de casa, meu mano, na moral. Você paguei o vacilão. A batalha da aldeia do Apolo é a primeira fase. Mas o chegado tem que passar do atual campeão. Então, meu mundo, deixa eu só te falar. Porque, meu mano, todo se fodeu. Contou, tá ligado que bateu de frente. Só que não, se tu perdeu. Opo, do vídeo perdeu? Na verdade, mano, agora você se fodeu. Porque era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu. Caralho, eu vou matar você. Você já tá ligado. Não, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira, meu mano. Você só tá apoiando até agora. Você vai aprender agora. Não colocar a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo, meu Deus do Sol. Quando a vitória te dá hora. Olha o serinho de rostinha queimando. Vamos, vamos, vamos. Na moral, nada a ver essas ideias de roca queimada. Pra mim você aqui é um peneirata. Mas do nada, você puxou o assunto do Apolo, deu do Sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Saudade, meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso o ex-puma-se nunca cê tá se encastafando. E nesse momento o Apolo não passa a fã. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. Rima improvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada. Eu só pensei o agulho que derravel com o seu nome. Na moral, você sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em maior batalho. Quanto você não pensa uma rima pro Johnny. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto, é nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.